Obrigado por assistir esse vídeo, se você puder se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar a gente bastante E bora ver o que eu trouxe hoje Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Vou mostrar pra vocês como que faz envio da guitarra desmontada, de uma guitarra desmontada pelos correios Muita gente compra assim, os correios eles não enviam com mais de um metro Geralmente, mesmo que a guitarra montada não dê um metro, provavelmente uma caixa que você vai colocar vai dar mais de um metro, o correio não envia Se for pra transportadora, tudo bem diferente, mas em várias regiões a transportadora não entrega ou a pessoa não tem disponível Então, pelos correios fica mais fácil Então, a primeira coisa que você vai precisar é uma caixa Essa caixa aqui, ela é aquelas caixas de bolo Ela é branca, eu monto ela ao contrário, pra ela ficar com a cor parda Ela tem 54 por 45 e 18 de altura Gente, essa caixa que eu achei vendendo aqui perto de casa Ela é perfeita pra enviar a guitarra Ela é perfeita E pelo tamanho dela, o correio não cobra adicional pelo tamanho Se passar de 70 centímetros, o correio começa a cobrar adicional De forma escalonada, então se tiver 71 é um valor, se tiver 80 é outro valor, até chegar ao máximo de um metro Então, pra não pagar adicional E outra coisa também, você tem que combinar com o seu comprador Se ele aceita que você envie ela desparafusada Não, tô vendendo aqui a minha Tajima TGM 200 Saiu por um precião legal Já combinei com o comprador Tá tudo ok dele receber ela desmontada O que você vai fazer? No caso aqui de Fly de Rose, ou qualquer outra ponte Que tenha mola, é importante você soltar as molas Então, eu soltei do NUT, soltei as cordas Deixei as cordas aqui enroladinhas pra ele Soltei o neck plate, lógico E soltei as molas atrás Você pode ver que a ponte tá bem molinha Pra não ter nenhum perigo Ele vai precisar de uma regulagem Vai precisar refazer a regulagem Mas isso aí, hoje em dia, todo mundo sabe fazer Bom, uma caixa e 3 metros de plástico bolha Esse plástico bolha é 1 por 1 Você compra 3 metros, você vai ter 3 metros por 1 O que eu fiz? Eu estico esses 3 metros Primeiro eu passo até dar o tamanho do braço Você vê que eu peguei, estiquei ele até dar o tamanho do braço E agora eu vou enrolar o braço Então deve ter ficado aqui uns 60, 79 centímetros 69 centímetros, quase 70 centímetros por 1 metro Então agora eu vou enrolar o braço E depois eu vou enrolar o corpo Esse braço vai ficar na diagonal aqui da caixa Não vou deixar ele reto, vou deixar ele na diagonal Esse braço aqui, ele é um pouco menor Porque ele não tem 24 trastes Mas dá para enviar também um braço com 24 trastes O Ibanez geralmente ele é bem longo Não só pelo headstock, mas também pelo tamanho da escala Do braço E ele cabe aqui em diagonal certinho também nessa caixa De 54 por 45 E a altura também é uma altura boa Bom, na sequência eu já vou mostrar ela tudo embaladinho Para a gente acomodar aqui na caixa É um vídeo rápido, é simples E de final a gente vai fechar com a fita caixa Beleza? Na sequência eu já vou mostrar ela basicamente toda embalada Não tem nenhum segredo Então é isso aí Voltando aqui galera Já embalei o braço Olha o headstock como ficou bem protegido Eu coloquei o neckplate e a alavanca Da ponte num saquinho E prendi com fita por cima aqui do plástico bolha Só tomar cuidado para não deixar nenhuma parte assim Pretuberante para não estragar E para embalar o corpo a gente vai fazer o seguinte A bobina tem um metro de largura O que você vai fazer? Você vai pegar a bobina, vai esticar Olha que nem eu estiquei assim Essa Vai dobrar no meio Ou seja, vai ficar duas camadas de plástico bolha E agora você vai enrolar Ela vai ficar bem gordinha, bem protegida Como o corpo é pequeno Não tem necessidade de você fazer um emaranhado Faz direitinho Que aí você tem um aproveitamento melhor do plástico bolha Na sequência eu já vou mostrar Ela enrolada aqui E a gente já vai ver como fica a acomodação na caixa Beleza? Isso aí Então aí galera Olha como ele ficou bem gordinho E assim ainda sempre sobra Um pouquinho para você acomodar A parte de cima e a parte de baixo Ela fica bem protegida Está bem protegidinha Vamos agora A acomodar ela aqui Então galera Olha como ela fica acomodada Como esse corpo da TGM Ele é mais Ele é um pouco menorzinho Acaba sobrando um pouquinho mais de espaço Mas você vê que o braço Ele fica certinho na diagonal da caixa Agora é só dobrar aqui e fechar Mas O que você pode fazer para preencher Se você achar que Ela vai ficar bamba Vai ficar balançando na caixa No caso aqui não vai Mas ainda assim eu vou fazer um esquema aqui Você pode pôr isopor, espuma Aqueles saquinhos com ar Que vem também alguns produtos Que você compra pela internet Mas uma dica legal também É você só pegar um papelão E enrolar Tudo junto Um papelão em volta Prender com fita E colocar Para dar mais um pouquinho de volume É o que eu vou fazer nesse caso aqui Só para garantir E aí É só você fechar a caixa com fita Uma dica Também É você passar a fita Em todas as Quinas da caixa Para não ter nenhum Nenhum tipo de De problema De ficar exposto E é isso aí Na sequência eu vou mostrar a caixa já fechada Com tudo certinho E não esqueça de pôr o endereço correto E A declaração de conteúdo E é isso aí Bora lá Até aí galera Caixa fechadinha Bonitinha Ó Ficou uma caixa Razoável Né Quem imaginaria que teria uma guitarra aí dentro Né E agora eu vou passar a fita E vou te mostrar Vou mostrar para vocês Como é que eu passo a fita Eu sempre passo Uma Duas assim No meio E uma Duas assim No meio também Para compactar tudo Depois eu passo na volta Para fechar essas Essas partezinhas aqui Tá Então vamos lá Bom Tá aí galera Já passei a fita Como dá para ver Eu passei uma assim Uma assim Uma assim Uma assim Ou seja Duas de cada lado E uma na volta dela toda E depois na borda Para você pôr isso aqui na borda Você faz o seguinte Você vai pôr metade da fita aqui E vai deixar a outra metade para cima Vai fazer a volta dela toda Depois vai dobrar Assim você garante Que toda A lateral Ela fica Protegida Moça do correio Que me ensinou A fazer isso Então é isso aí galera Tá aí Certifique-se que o endereço Está correto Não esquece a declaração De conteúdo E Para quem tem preconceito Com os correios Galera Dependendo da região Os correios Eles entregam muito rápido Aliás Nos últimos 3, 4 anos Os correios Melhoraram bastante Eu moro em São Paulo Antigamente Eu Mandava coisa para o Nordeste Demorava 10, 15 Até 20 dias Hoje No máximo Uma semana está lá Sem falta Então os correios Tem melhorado bastante O preço ainda não está lá Essas coisas Mas também Ainda está utilizável E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tenha ajudado vocês Se vai mandar alguma guitarra Algum instrumento E Uma última dica É não economize Para o instrumento Chegar íntegro Para o seu comprador Ou para alguém Que você estiver mandando Tudo bem E é isso aí Se você estiver comprando Ou estiver vendendo Se você estiver comprando Recomendo esse vídeo aqui Para quem vai enviar para você Que a guitarra Vai chegar legalzinha Para você Tá bom Valeu